Então, a pergunta é quantos galpões a empresa deve ter, né? Ou seja, aqui a gente já consegue ver uma pista de que é a nossa variável de decisão, né? Mas eu devo confessar que eu demorei um pouco para entender, porque assim, pelo menos eu, quando eu começo a resolver um problema, eu geralmente não consigo ver a resposta direta, assim, no formulário. Eu começo a resolver de uma forma específica, aí depois eu vejo que não funcionou, eu vou ajustando e no final eu consigo achar a resposta. Raramente eu consigo resolver o problema de primeiro, jogar no papel. Então, às vezes pode levar dois, três, quatro, cinco dias, dependendo da complexidade do problema. Esse aqui demorou algumas horas para me resolver, mas ele é meio simplesinho, ele não é tão complicado, não. Eu consegui a primeira formulação de manhã, fui fazer uma caminhada, e depois eu fiz a segunda formulação, e foi bem rápido, não foi tão difícil. Eu achei que era difícil, mas não é tão difícil, não. Mas é aquela questão que eu falei com um aluno que me pediu. Uma das dificuldades que a gente tem, às vezes, é que tem que editar, para quem tem o martelo, tudo é prego, né? Eu sempre brinco, você tem que saber qual martelo você vai usar. Então, o mais difícil é saber qual martelo. Como ele perguntou, o professor dele, o professor dele falou que não era problema do caminho mínimo, nem do cacheiro viajante, eu já sabia qual martelo eu não ia usar. Eu estou até pensando, e você pode me dar o seu feedback, o que você acha, que eu estou com esse ID CodeLab, eu estou cheio de ideias para poder criar aplicações web, e muito mais. O que você acha de ter uma aplicação web, se você for estudante, o que você acha de ter uma aplicação web que te ajuda a decidir qual martelo você deve usar, ou não usar? Nesse caso, o professor dele falou que não era cacheiro viajante, mas aí ajudou pra caramba. Muito provavelmente, eu iria notar, se eu começasse a resolver o problema, mas aí, para ganhar tempo, ele já falou que não era, e já ajudou, porque você já sabe o que não é. Então, nesse caso, foi bem simplesinho, a nossa variável X vai ser quantos galpões devem ter, e aí, se você vai...